Oi gente, mulher para tá? Pera aí. Oi gente, tudo bem? Vai meada! Deixa eu falar! Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay The Sims História de Náufrago. A minha irmã tá aqui comigo, ela está acompanhando essa série inteira comigo. Vocês vão ter que me suportar. É gente, vocês vão ter que engolir ela, mas vamos lá, vamos lá. Agora a gente tá no capítulo 12 e a Jezebel veio aqui para um outro lado da ilha porque... Ó, espero que esteja se divertindo, Jezebel. Esses quatro você encontrará aqui. Você é muito famosa agora. Ó, ela vai encontrar mais gente. Nossa, a gente vai ter que fazer mais amizade. Sou famosa? Esse lugar é fantástico. Mal posso esperar para fazer novos amigos. Parece que nós vamos ter que fazer amizade com novas pessoas. Ok, e eu acho que uma dessas pessoas já é essa mulherzinha aqui. E já que ela tá aqui, vem cá, mulher. Vem cá, vem cá. Cadê meu presente? É, cadê meu presente? É, ó, vou receber presente, gente. Mais presente. No episódio anterior, ela recebeu vários presentes. Nossa, que bonitinho. Olha o tamanho dessa fogueira. Olha que massa essa fogueira. Adorei. Vai, matuta. Né? Eu nunca vi uma fogueira. Olha, tem mais gente aqui, ó, da qual ela tem que fazer amizade. Tem um balanço aqui. Essa é um negócio de ficar se balançando aí. Vale, é que legal. Presta atenção no que ela tem a falar. Bem-vinda à nossa vila. Comporte-se ou sentir a minha força. Deixe-me te contar um segredo para exercitar-se. Você ganhou habilidade e atividade física, né? Habilidade física. Você parece forte, mas poderia melhorar. O corpo tira a força da mente, do coração e também dos músculos. Eu trabalharei os três até você implorar por piedade e descanso. Mas não se assuste. Eu não consegui ler o resto. E ela tá falando que pode começar me empurrando no balanço. Tá vendo? Arrasou. Ok. Não, não é ela que vai balançar. Vai lá, mulher. Você balança lá que eu te empurro. Olha a titaninha, gente. Passando aqui de titaninha. A cara dela esperando ali de boinha para ser balançada. Pois vai, mulher. Balança. Fica quieta. Peraí, deixa eu dar um pausa aqui para ela não ficar quieta. Eu tenho que empurrar. Vai lá, Gisabel. Empurra ela. Ela deu presente para ela? Acho que não, né? Olha a cara dela de feliz, ó. Eu vou ver um pouco de habilidade física, mulher. Ai, foi, mulher. Tu tá onde? Me acorda, Nath. Mulher, senta aí que eu vou te balançar. Vou te empurrar. Ela saiu. Mulher, volta. Que eu vou te empurrar, vai. Vai, que eu tô te esperando. Olha aqui, Gisabel, ó. Mãozinha na cintura, esperando. Vem, mulher. Senta. Eu vou comer uns cafezinhos ali, ó. Comer uns grãos de café enquanto ela resolve sentar. Olha aí. Mereço isso, viu? Ah, vaconilda. Vem cá. Ó, tu fica sentada nesse balanço que eu vou te empurrar. Fica aí. Lá vai lá sair. Você pediu para eu te empurrar aqui. E por que você não senta? Mulher, senta aqui, ó. Ah, deixa eu tentar fazer amizade com os outros. Ela não tá afim agora, não. Olha só, gente. Que bonito as coisas por aqui. Tem tipo um bangalô aqui na beira-mar. E tem um buffet aqui pra gente se servir. Ai, que bonito. Olha só. Eu não tinha olhado pra baixo ainda. Que desse outro lado tem tipo um templo aqui, onde tem um macaco ali. Sentado como um rei. Sentado como um rei, viu? Olha aqui. Detalhe. Mas olha isso. De boinha aqui, ó. Aqui é a outra. Do lado do rei macaco. Vamos receber o presente dela? Vamos. Você agora chega aqui pra receber mais presente. Ih, amizinha. O que você tem pra mim? Olá, recém-chegada. Tu mata quer ajudar você. Por favor, aceite esse presente. Você recebeu 20 pontos de comida. Obrigada, tu mata. Eu ouvi os outros falarem de você. Mas conhecer, te ver, faz meu coração bater mais forte. Tenho esperado muito pela pessoa certa. Chega de esperar. Eu queria poder fazer todos ouvirem a música que você faz tocar em meu coração. Mas não toco nenhum instrumento. Sapastão, hein? Gente, acho que ela meio que se apaixonou pela Jezabel. Então... Ó, essa mulher fica se balançando. Mas quando eu vou empurrar esta criatura, ela se levanta. Deixa eu me balançar. Vou me balançar aqui pra ver se ela vai me tirar daqui. Ou se ela vem me empurrar, sei lá, vai que... Vem, me empurre. Gente, ela tá sentindo atração pela Tamuta. Tumuata, sei lá como é o nome dela. Não sei, mas ela tá sentindo atração aí pela mulherzinha. Deixa eu ver se os outros estão aqui. Não está. E não está. E essa mulher aqui não tá dando pra fazer amizade com ela, não. Eu vou, sei lá, vou ficar conversando aqui, contando piada. Entretê e piada. Eu vou apreciar, admirar. Brincar aqui. Tá, deixa eu entretê e contar mais piada. Ó, ela quer contar a piada. Eu já tenho mais um pontinho aqui com ela. Eu acho que eu conseguiria mais rápido se ela sentasse aqui pra eu balançá-la. Mas ela não senta. Se você tem banheiro ou algum lugar aqui pra eu ir. O que é que é isso aqui? Mulher, uma, deixa de tamanho. Ai, é fácil. Ela usou o mar? Vem aqui, mulher. Nada aqui. Olha, a menina foi lá se balançar. Mas ela não fica quando eu vou lá. Ok, eu vou aproveitar e tomar o banho aqui, né? Tomar banho. E usar o banheiro. Ok, Jezabel só aliviou. Deixa eu ver o que tem aqui. Gente, tem um buffet. Vai acontecer alguma coisa aqui. Só pode. Mas será que eu já posso pegar? Não, né? Vou ser mal educada e mexer nas coisas ali do pessoal da tribo. Ok, Jezabel. Já deu pra usar o banheiro aí à vontade. E... Olha, gente. Tem um balbo aqui. Vem cá, Jezabel. Mulher, encontrei um negócio na areia. Corre, corre, corre. Olha só, gente. Encontrei esse negócio aqui. E agora a Jezabel tá cavando. E vejamos o que que é. Você desbloqueou uma nova recompensa da história. Acontece que não tá aparecendo as recompensas aqui, né? Eu bem que queria. Tudo bem. Deixa eu falar com o pessoal. Cadê as mulherzinhas? Vem cá, Jezabel. Corre aqui. Já vem ela, ó. Alegre saltitante. Macaco dormindo ali. Ela fala, para. Que coisa chata. A mulher vai te empurrar. Não dá. Ela simplesmente levanta e não dá. Mas vem cá. Vamos conversar. Eu vou contar piada. Eu vou, sei lá, brincar. Ó. Brincar de cócegas. E depois eu vou trocar a roupa dela. É, tá difícil de fazer amizade com esse pessoal. Depois é o seguinte. Eu vou voltar com ela lá para a praia. Aliás, para a cabana dela. Para ela poder dormir. Depois a gente volta para cá. Ó. Voltei para casa. Descobri que o Ayata foi trabalhar. E trouxe algumas coisas para casa. Gente, o Ayata está tão abandonadinho, bichinho. Mas é porque eu não posso levar ele junto aí com os objetivos, né? Eu vou deixar a Jezabel dormindo aqui. Para ela recuperar a energia. Aí depois a gente volta lá para cumprir com o objetivo. Olha só, gente. Agora apareceu as recompensas. Ai, que legal. Olha só. Ela tem umas recompensas aqui de aspirações. Que legal. Aí tem as recompensas da carreira. Que a gente não ganhou nada ainda. A gente mal vai trabalhar. E tem outras recompensas aqui. Olha só. Ela tem um binóculo. Binóculo não, Nath. Como é o nome disso aqui? Telescópio. Ela tem um telescópio. Olha, tem um monte de coisa aqui para desbloquear. Que legal. O que mais que a gente desbloqueou? Só o telescópio. Ai, que legal. Ok. Já deu para descansar, Jezabel. Vem cá. Troca de roupa. E é hora de Jezabel procurar comida e recursos extras. Ok. Fazer o quê? Vai lá, Jezabel. E Jezabel voltou da selva. Certo. Ela voltou, gente. Ela não está subindo na carreira. Porque eu acho que eu não estou treinando as coisinhas que ela precisa. Olha só. Só que eu estou focada aqui nos objetivos. Deixa eu trocar a roupa dela. E aí a gente volta lá para a ilha. Para fazer a amizade com a galera. Sendo que está rolando um clima entre ela e a menininha lá. Vamos lá. Gente, voltei aqui para concluir o objetivo. E já chega. Deu de cara com esse macaco comendo piolho. Nojento. Ok. E o pessoal está aqui? Está aqui. Tem um carinha aqui. Deixa eu falar com ele. Vamos receber o presente dele. Já chegou, né? Pedindo presente. Vem cá. Dá presente. Meu filho, você está indo para onde? Vai-se embora. Ai, ele vai sair. Não sai não. Vou falar contigo. Ele vai esperar. Ah, pronto. Ok. Deixa eu receber o presente. O que ele tem para me dar? Saudações, guerreira. Sou a colo. Todos na vila sabem meu nome. Toma, eu gostaria de te dar isso. Eu tenho muitas amigas. Então, se você precisar de umas dicas, é só pedir. Com o meu visual e minha popularidade, a noite nunca será chata. Eu posso ver uma pequena parte de mim em você. Se eu tivesse uma jarra de água, eu poderia admirar meu reflexo na água até o sol nascer. Nossa. Que metido. Então, sei lá. Admirar ele, né? Que ele vai gostar. Flirtar, seduzir. Flirtar, dar checada. Dá para abraçar amigável. Sua amizade é de verdade. Nós podemos ser um time tanto. Aê! Pronto, não precisa mais flertar com você. Ok, gente. Nós conquistamos aí o acolo, o aloco, sei lá. E agora a gente vai aqui para o outro índiozinho. Porque parece um índiozinho. Olha a cabeça dele. Ai, eu... Olha a roupa dele. A cabeça, não. O cabelo, gente. Estou confusa. Para aí. Olha, ele está indo entrar no mar. Olha só. Vai pescar. Me dá meu presente. É, me dá meu presente. O que você tem para mim? Vem cá. Ué, o que você está dando para nós coisar aqui com ele? Vem cá. Ok, eu vou pescar aqui também. Enquanto ele está pescando, quando ele sair, a gente conversa. Eu passo meu presente. Olha só. Eles nem conversaram, mas aí ele pegou e deu aqui. Você deve ser a murmuradora da hiena. Sou a Io. Eu acho isso... Gente, não consegui ler. Deixa para lá. Ok, Gisabel. A gente já pegou o presente aí. Sei lá, vamos conversar com ele. Tentar conversar com ele aqui. Passei muitas horas no oceano com o arpão na mão, o sol na cabeça e raramente tenho peixe para mostrar. É engraçado quanto tempo podemos perder procurando o peixe errado no lugar errado. É, quando o peixe certo pode passar a vida nadando na nossa direção. Só para não ser percebido ou pego quando aparece. Bem, os peixes estão seguros. Parece que eu vou blá, 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 blá. Tu vai o quê? Não, você vai para onde? Pera aí. Vou embora. É, não deu para conversar com ele agora. Eu estou achando que ele vai sair daqui da ilha. Então vamos procurar outra pessoa aqui para a gente fazer amizade até o final. Vem para casa, Gisabel. Dá uma checada. Somos amigas agora. Não te farei mal. A menos que você me peça. Tá, já fiz amizade com ela também. Olha, a outra já está bem aqui. Vem cá. Vem cá, Gisabel. Corre aqui. Deixa eu admirar e continuar conversando. Ela realmente não sente nenhuma atração por ela. Olha ali. Nadinha, nadinha. Ó. Pelo contrário. Ah, Tamuta. Sinto muito. Tu mata. Não, Tamuta. Tu mata. Sinto muito, mulher. Mas não rola, sabe? Não rolou a química. Com alguém como eu, você nunca mais vai precisar procurar por diversão. A diversão vai nos achar. Ah, tá. Agora só falta um índiozinho aqui que não está no momento na vila. Poxa. Volta para cá. E agora, Gisabel? A gente espera. Vai comer, mulher. É, Gisabel. Vem cá. Vamos comer. Gente, estou pegando comida alheia. Tu gasta o teu dinheiro ou não? Agora é tarde, né? A culpa foi tua. Minha? Ah, mas deixa. Eu vou comer uma gostinha aqui. Minha irmã fez o gasto da dívida, Gisabel. A culpa é dela, tá? A culpa é sua. Não é dinheiro, é montimento. Foi você que falou para eu comer. Esse negócio caro. Come mais. Come mais para engordar, hein, agora? Para acabar. Mulher, vem cá. Vamos pegar um prato de avaliaçado agora. Tá bom, Gisabel, senão você vai ficar gordinha e vai conseguir correr, dar unça pintada. Gente, que legal. Ela fica sentadinha aqui, ó, e tocando. E cantando. Ok, Gisabel, vejamos se o carinha voltou para a ilha. Gente, como a Iorru, sei lá, não está aqui no momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar com a Gisabel para a casa dela, para ela estudar um pouco, para ver se ela sobe aí na carreira, né? Olha só, gente, eu voltei para casa com a Gisabel e eu vou colocar ela para estudar. Coloquei aqui, né, o baúzinho dela e eu vou colocar ela para estudar mecânica, para ela ganhar aí uns pontinhos. E mecânica para subir na carreira, porque ela estava lá só à toa esperando a Iorru, a Iorru, sei lá como é que é. A Ryo. A Ryo, voltar para fazer amizade com ele. Agora ela pode estudar um pouco. Ok, a Gisabel ganhou um ponto em habilidade de mecânica. Vou colocar ela para dormir um pouco, né? Amanhã de manhã a gente volta lá. E provavelmente ela vai para o trabalho, então depois do trabalho a gente volta lá. Ok, amanheceu. Eu vou trocar a roupa dela e eu já vou mandar ela direto para lá. Se chegar a hora dela trabalhar, ela vai. Senão, a gente continua no nosso objetivo, porque esse episódio vai ficar bem grande, hein? Pronto, gente, voltei aqui. E a Iorru, a Ryo, a Ryo, sei lá, não está aqui ainda. Poxa, está meio difícil, hein? Eu vou acender essa fogueira aí. Eu vou acender essa fogueira aqui. Não é se ele ser psicopata, mas eu vou acender essa fogueira aí e eu quero ver ela queimando. É tão bonitinha, olha, os pauzinhos bem bonitinhos aqui, olha. A madeira bem cortadinha. Ok, agora eu vou sentar aqui e eu vou esperar a Iorru, a Ryo, sei lá, voltar. Olha, se ele chegou, clica nele. Chegou! Finalmente, meu filho. Pedi para a Ryo... Pronto, vem cá, você está aqui junto de mim e vamos conversar. Só que eles estão aqui conversando, gente. E a amizade está subindo. Ótimo. Meu filho, foi difícil ver conversar com você. O fogo se apagou e ele ainda não fez amizade comigo. Interage com qualquer coisa, hein? Se levanta bem. É, deixa eu ver aqui. Flerta com ele também, hein? É, vou flertar, gente. Olha o jeito, porque eles são facinho e facinho. É só flertar que eles meio que já... Olha só, sugestão. Ele está com outra roupa, agora que eu percebi. Ele está com outra roupinha. Com uma saia, né, agora? É, ele estava só com uma tanguinha. Vai, vai, vai. Aê, conseguimos! Finalmente! Pera aí, que acho que chegou alguém ali. Natividente. Não, eu vi ele chegando. Ok. Realizamos nosso objetivo. E agora? Ah, o amizade está falando. Vai vir falar comigo. Só de tanguinha. Chefe, uma nave gostaria de vê-la agora. Objetivo. Audiência com o chefe. Ok. Cadê o chefe? Ah, deve estar aqui, né? Eu pensei que essa... É, estou vendo. Eu pensei que isso daqui era do macaco. Você está no trono do macaco. Ele estava dormindo aqui no chão. Bem-vinda, estranha. Eu sou o chefe Fangaloka. Agradeço por salvar a vida da minha filha. Hoje é o dia do Festival do Vulcão. Venha e junte-se a nós como convidada de honra. Tá, para onde é que tu está indo? Presta atenção. Vem cá. Está te sentindo até aqui, Jezebel. Eu acho que é para a gente seguir ele, né? Vem, Jezebel. E estamos indo para as termas, gente. Quem diria? Eu, Jezebel, convidada de honra do Festival do Vulcão. Espero que convidada de honra não seja um código para sacrifício humano. Tempos quentes é o próximo capítulo, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um likezinho aqui para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.